Olá meus amigos, internautas, galistas, preás, povo em geral, povo brasileiro em geral, povo cearense de Fortaleza, em especial aqui a turma do Álvaro Weyne, bairro dos vizinhos como Presidente Kennedy, Reino Encantado, Reino Encantado faz parte do Álvaro, Jardim Aracema, bairro do Ceará, Goiabeiras, Carlito Pamplona, bairro Wellery, Presidente Kennedy, Padre Andrade, Parquinho Branco Antônio Bezerra, Malvinas, Cidade Oeste, Barra do Ceará em geral, Goiabeiras, Colônia, enfim, onde quer que você more, se você tem transporte, tem como se dirigir até a rua Luiz Marés 444, que é o nosso endereço, e se você quer fazer uma boa ação, não tem momento melhor, que hoje é sábado de aleluia, estamos na semana santa, né, é justamente hoje que Jesus ressuscita, né, então ressuscite dentro de você aí, se é que está dormindo, a pessoa boa, a pessoa solidária que existe em você, esse rapaz aqui que você está vislumbrando através da internet, que está aí com um pedaço de pão de coco na mão e uma xícara de café na outra, é o nosso amigo Carlos Gaial, que eu venho chamando na internet de Carlos Gaia, Carlos Gaio, porque os vídeos que nós fazemos é assim, de improviso, como esse, aqui eu não estou lendo nada, não combinei nada, não ensaiei nada, a gente fala de coração, todos os nossos vídeos vêm de dentro do coração, de dentro da alma, a gente faz na hora, e quando termina a gente só faz jogar na internet e colocar o nome, ok, então esse rapaz está passando necessidade, tem a esposa, tem filhos e precisa pagar aluguel, luz, se alimentar e enfim, todos nós sabemos as necessidades do ser humano e de um pai de família, ele já vem há anos desempregado e há tempos que não ganha, não pega nenhum serviço, nós já colocamos aí uma matéria sobre ele, sobre as qualificações dele, né, no nosso canal Afonso Machado Jornalista, nesse mesmo canal que você vai encontrar esse vídeo, colocamos também aí algumas fotos, né, de trabalhos realizados por ele, tanto de pinturas como de esculturas, produtos reciclados, enfim, ele é um profissional, um multiprofissional, ou seja, tem múltiplas funções, ele é pintor, ele é artesão, ele é escultor, ele é desenhista, ele é letrista, enfim, mas está sem emprego e a fome, ela acontece toda hora, comer a gente precisa comer todos os dias, o cara pode até aguentar uma semana sem tomar banho, mas ele não passa três dias sem comer, que ele morre, isso sem beber, se não tomar água, não dura dois dias, então ninguém vive sem comer, sabe como é que é a família, a família nunca chega junto, se chega junto ali por uma ou duas vezes, depois deixa de mão, acha que já fez tudo, é o amigo, faz uma vez ou duas, acha que já fez tudo, então realmente essa parte chegou aqui muito deprimido, muito humilhado, muito triste, e nós já temos o hábito de fazer isso desde criança, não fizemos com muita frequência, porque graças a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva, são poucos os amigos que chegam a esse ponto, mas quando nos procuram a gente vai, eu ia de casa em casa pedir ajuda, telefonava para os amigos, a gente arrecadava alimentos para seis, oito meses, não perecíveis, entregava aquela pessoa e procurava amigos que pudessem conseguir um emprego para ele, ou conseguir trabalho, se visse para ele ganhar dinheiro. Uma vez o amigo, vou citar aquele exemplo de amigo meu, não vou citar o nome porque não é bom, não é bom porque trata-se de suicídio, suicídio, ele não deve ser divulgado, mas eu tinha um grande amigo que ele era bancário, como eu fui bancário também, ele perdeu o emprego, perdeu o emprego e a mulher ficou com aquela cobrança e tal, enquanto ele tinha dinheiro, tudo bem, depois que o dinheiro acabou, a mulher começou a cobrar demais dele, ele cobrou, cobrou e ele atrás de emprego não conseguia para sustentar a mulher e os filhos, se apavorou, subiu numa mesa, botou uma corda no pescoço e pulou, só que onde ele morava era uma travessa muito estreita, aí a vizinhança sabe como é que as pessoas são muito unidas, quanto mais próximo mora, mais unidas é. Então quando o menino viu ele já pulando na corda e gritou rapidamente, já foi um rapaz lá com a faca, subiu a mesa, outros suspenderam e cortaram a corda e ele sobreveu, certo? O que é que acontece? Eu me sensibilizei, fiz uma campanha com amigos de um grupo que eu participava na época, que era um grupo espírita, eu sou adepto da ciência espírita, eu não tenho nenhuma religião, fui batizado, crismado na igreja católica, mas não tenho nada contra a igreja católica e sou muito grato a quem me batizou, recebo o batismo, recebo a crisma, a primeira comunhão, agora não frequento nenhum tipo de religião, não sigo a nenhum tipo de doutrina, não pertenço a nenhum grupo político, nenhum grupo social, nem antissocial e o que eu observo é uma ciência chamada espiritismo, que diz fora da caridade não existe salvação e que o que é espiritismo? É uma ciência que estuda a origem dos espíritos, a relação dos mesmos com o mundo corporal e a destinação dos espíritos, isso aí, eu estudo muito, 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 muito mesmo, estudo outras religiões como agora estou estudando o budismo, o hinduísmo, enfim, mas o principal objetivo aqui, vou contar a história desse cidadão, me reuni com um grupo lá, todo mundo colaborou com o Alimenso, fizeram um cheque, se reuniram, fizeram um cheque gordo lá, entregaram para ele, ele passou uns seis meses sem passar necessidade e alimento para seis a oito meses, nós levamos, foi o que aconteceu, ele se recuperou, conseguiu, voltou a trabalhar, passou anos e anos, e o que é que acontece? Mas foi uns 12 a 15 anos atrás, fui agora recentemente, há menos de um mês na casa dele, quando cheguei lá para saber notícias dele, foi o que aconteceu, ele havia se matado, foi abandonado pela mulher, ficou desempregado de novo, foi abandonado pela mulher e pelos filhos, caiu em depressão e se matou, porque só se mata quem é depressivo, então isso aí foi que me motivou mais ainda a ajudar o próximo, porque esse negócio de papo para mim não interessa muito, eu estou falando aqui porque tem que falar mesmo, para que você saiba como nós pensamos, quem nós somos e do que se trata o assunto, então se você tem um bom coração mesmo de verdade, se você é um verdadeiro cristão, vamos ajudar o nosso próximo, que é o nosso próximo, a pessoa mais próxima de nós que está necessitando nesse exato momento de ajuda, de alimentos não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, queijo, carne, peixe, óleo, bolacha, você sabe muito bem, produtos não perecíveis, no caso dele aí pode ser até produtos perecíveis também, né, porque ele tem a esposa dele, que cozinha, que pode fazer a vitamina para ela, enfim, todo e qualquer produto alimentar que você puder ajudar, quiser trazer, mas traga agora, hoje é sábado, é só vir aqui para a rua Luiz Varans, 444, no Álvaro Eine, para perguntar aqui onde é que o Marafonso Machado, todo mundo sabe, se o cabra não souber onde mora o Afonso Machado aqui, ou ele é novato, ou ele é surdo, viu, porque eu nasci e me criei aqui na rua Luiz Varans, 444, bem em frente tem escrito reforço escolar, meu lugar no futuro, bem próximo aqui à igreja católica apostólica aqui do Álvaro Eine, que tem aglutinada a mesma, uma escola chamada Nossa Senhora de Fátima, que já foi escola apostólica Nossa Senhora de Fátima e já foi o seminário, pergunta onde é o seminário, onde é, onde é a Luiz Varans, a casa que todo mundo faz caminhada, onde é a casa Afonso Machado, todo mundo vai saber, perto da Lagoa do Urubu, bem antes, um pouco antes da Lagoa do Urubu, então não tem como errar, se você quer ajudar o rapaz, rode agora, ele está passando fome agora, o jejum ao qual Jesus se referiu, que nós fizéssemos na Semana Santa, não foi de alimento não, porque Jesus comia muito, ele sabe da necessidade que o corpo tem de ser bem alimentado, foi o jejum de pecados, ou seja, para não mentir, tirar pelo menos uma semana para não mentir, para não roubar, para não matar, para não se prostituir, para não adulterar, para não desejar mal ao próximo e por aí vai, no nosso entendimento esse é o jejum que nós devemos fazer na Semana Santa e procurar manter por toda a vida, eu sei que é quase impossível, pois nós somos frágeis, somos pecadores, somos muito pequenos diante de Jesus, não obstante para ir muito embora, contudo, toda a vida, somos irmãos de Jesus, ele é o nosso irmão mais velho e Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que colocou Jesus em nossas vidas para nos orientar, ou seja, orientarmos como devemos viver, como devemos proceder, então eu vejo outra forma de colaborar com esse garoto, como é, que não seja pedindo auxílio para que você traga agora, agora, agora mesmo, repito, o Luiz Marans, 444 aqui no Álvaro Eini, entendeu? Vou dar o número aqui de contato do meu WhatsApp, do meu celular, se você quiser entrar em contato, só pode se pegar, ou ele só pode pegar se for perto aqui, porque eu não tenho carro, fiz a cirurgia, o médico me proibiu de andar de bicicleta, mas ele pode ir andando, então eu posso prestar minha bicicleta para ele, enfim, vamos lá, o celular, o número do celular e do WhatsApp, do Afonso Machado, 9 de praxe, 8550 3476, repetindo o número do celular e do WhatsApp do Afonso Machado, para o contato, 985 50 3476, repetindo, para você ajudar o nosso grande Carlos Gael, 985 50 3476, vamos ajudar, ele é um artista que não é, um cidadão que não é depressivo, não usa álcool, não fuma, não ingere nenhum tipo de droga, é um homem que tem um organismo totalmente limpo, ele vai, com certeza, se você der alimentação a ele, ele vai se aguentar até que apareça civis para ele, né, do contrário, se não der, ele vai morrer de fome, ah, vai ter exagerado, eu conheço dois aqui no bairro, que morreram de fome, e um deles foi o homem que construiu a maioria das casas bonitas aqui, e luxuosas do Alvreni, morreram de fome, e o outro foi o homem que matou o delegado do reino encantado, morreram de fome também, falam sem medo de errar, entendeu, falta de alimentação, de vitamina, de assistência médica, de companhia, e por aí vai, mas no caso do Carlos Gael, aqui é diferente, ele tem a esposa e tem um filho, agora paga aluguel, paga água, paga luz, precisa comer, e respirar, né, tá respirando bem, tá, graças a Deus, e precisa se deslocar, arranjar dinheiro pra sair por aí procurando emprego, puder também trazer um, quem puder colaborar com dinheiro, pra que ele possa se deslocar, por aí atrás de emprego, atrás de serviço, é só vir aqui a rua Luiz Guimarães, 444 Novo Ano, então, entrar em contato com esse WhatsApp que tá aí citado por nós, o celular. No mais, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de tentar ajudar o próximo, e vamos falar aqui com o Carlos Gael, Carlos, eu gostaria que você mesmo falasse alguma coisa aí pro povo aí, com a sua própria boca, com as suas próprias palavras, com o seu próprio coração, esqueça os preconceitos e fale de coração, pode falar que eu tô gravando, pode dizer, é que eu, não apareceu o bico, né, e eu tô passando por um zapê rio aí, um zapê, o aluguel tá atrasado, por conta de água, de luz também, e eu tô um pouco assim, ansioso, porque tô desempregado, né, tô passando até necessidade também, tô recorrendo aqui a uns amigos meus, pedindo alimento pra, pra me ajudar, como ontem também é, tá na Semana Santa, né, ontem também é uma pessoa que não tem nada a ver com a minha, com a minha gente de espírito, uma senhora que é macumbeira, me ajudou com um quilo de, de peixe, cavala, e com pão de coco, que é onde a gente tá se sustentando, e os pessoal da igreja também, eu sou evangélico, tão me ajudando, mas só que isso é pouco, né, porque, não é porque eu não queira tá nessa situação, quem me conhece, eu não tenho um corpo mole, eu me acordo quatro horas da manhã, já vou atrás de alguma oportunidade, nem me livre, desde, eu tenho 48 anos, nem me livre de um dia matar alguém ou roubar, pra querer alguma coisa em troca, eu acho que coisa material é besteira pra mim também, porque, eu acho que a, 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 a coisa mais sincera, é como o, 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 o Afonso Machada que tá fazendo pra mim, eu, não, não é o que, o que ele tá fazendo pra mim, é, com amor e carinho, eu acho ele uma pessoa verdadeira, verdadeiro amigo meu, apesar de outras pessoas também, que tem pessoas verdadeiras mesmo, mas, é difícil, viu, a gente tá numa situação dessa, e algumas pessoas, vamos lá, vamos lá, faça suas considerações finais aí, porque senão o vídeo não vai dar pra entrar na internet não, então obrigado, quem puder me ajudar, que Deus abençoe a todos que colaboraram com o nosso amigo Carlos Gai, Gaial, nós estamos aqui aguardando, a rua Luiz Marais com a 144 aqui no Alvaro N, e também você pode entrar em contato conosco através do telefone aí, do WhatsApp, valeu Deus, valeu Jesus, não vamos deixar um artista morrer de fome, mesmo que esse ser humano não fosse artista, não o deixaríamos, um artista aí que a gente, um artista que eu falo, porque é um trabalhador, um pai de família, um cidadão, um homem correto, vamos ajudá-lo, não deixe Carlos Gaial morrer de fome, vamos ajudá-lo agora, corra aqui pra Luiz Marais, 444, Alvaro N, traga alguma coisa pra esse comer, pra levar pra casa, pra família, algum dinheiro pra pagar água, luz, normalizar a sua situação lá, junto a empresa de energia e de água, e ficar tranquilo, pra que ele possa ser sossegado e procurar o emprego dele, se puder traga um dinheirinho também pra ele pegar o ônibus e sair atrás de emprego, valeu Deus, valeu Jesus, valeu o povo que tá nos assistindo nesse exato momento, fique com Deus e pratique esta ação, grande ação, ação santa na semana santa, valeu Jesus!